Viva a Revolução! Boa tarde, Brasília! Viva a Revolução! A Universidade de Brasília foi a primeira vítima do ataque do Ministro da Educação e essa é a resposta que Brasília dá pra ele! No Brasil inteiro, de norte a sul, da linda mobilização da juventude, dos educadores, dos cientistas, de homens e mulheres que amam o Brasil, que acreditam no Brasil, que sabem a importância da escola técnica, do Instituto Federal, da Universidade Federal, da educação para garantir a pesquisa, a inovação, o desenvolvimento, a geração de oportunidades para todo o povo do nosso país. E do outro lado, o que os nossos adversários fazem é uma verdadeira revolta da ignorância porque eles fazem apologia às trevas, à era medieval. ontem, o Ministro da Educação perguntou, por que não pode colocar polícia para fazer segurança nas universidades? Hoje, no plenário da Câmara, eu vou dizer, seu ignorante, a universidade não é lugar de repressão, é lugar de liberdade! eles pensam por que os ataques que fazem as universidades, eles vão intimidar a nossa luta. A melhor resposta que daremos para ele é a mensagem de Onestino Guimarães, aluno da Universidade de Brasília, que diante da repressão, dizia, podem nos atacar, mas nós voltaremos, nos multiplicaremos e seremos milhões, milhões contra Jair Bolsonaro até vitória!